Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Pena e nesse vídeo eu vou falar como foi o caminho que eu fiz pra chegar aqui em Montevideo e como você pode fazer isso também com estratégias de investimento, ok? Planejamento financeiro é tudo nessa vida, vamos lá. Primeira coisa, eu estava em São Paulo há mais ou menos um dia 24, 23 de junho. Eu comprei uma passagem pra Florianópolis, comprei desconto, clickbus, estou fazendo até propaganda, paguei eu acho que cento e poucos reais, tenho uma planilha de acompanhamento financeiro de quanto eu gastei nisso também. Depois, próximo passo, comprei a passagem pra Florianópolis e fiquei no hostel uma semana. Toda planilha financeira também está ali detalhada pra você saber mais. Segundo passo, de Florianópolis para Porto Alegre, super simples também, não fiquei muito em Porto Alegre por causa do momento da cidade, por causa do que estava acontecendo ali na cidade, então decidi não ficar. Depois de Porto Alegre fui para o Chuí, é exatamente, poxa, tem uma estratégia muito boa que eu só descobri depois. Se você, do Chuí para Montevidéu, tem ônibus toda hora, toda hora, é muito ônibus. Então eu poderia ter ido, eu cheguei no Chuí, aí eu dormi no Chuí. Eu não precisava ter dormido no Chuí se eu soubesse que tinha ônibus de madrugada. Apesar das rodoviárias serem um pouco distantes, eu acho que vale a pena o caminho e a economia financeira foi muito alta. Realmente assim, em custos, eu acho que de passagem está em torno aí de 500, 600 reais. E eu conheci quatro cidades no caminho até Montevidéu e fora que ainda tem outros caminhos. Então isso me abre o leque de possibilidades de poder ir como eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser, e ficar quantos dias eu quiser na cidade. Basicamente esse é o plano, essa é a vida. Mas onde é que eu fico? Eu fico em hostels, por quê? Porque hostels são baratos, além de ter conexão com a internet e uma experiência internacional. Eu vou contar para vocês uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo no hostel em Florianópolis, antes de vir em deslocamento para Montevidéu. No final, no jogo que estava tendo Eslovênia e Portugal, tinha ali os pênaltis, aí tinha todo mundo assistindo o pênalti. Foi muito engraçado. Um italiano, um alemão, um inglês, três franceses, uma colombiana, um chileno e um brasileiro. Olha só que experiência incrível. E assim, por um preço muito baixo. Fora que a questão, além de poder trabalhar as línguas, principalmente o inglês e espanhol o tempo todo, então acaba que isso também ajuda você a treinar se você já é fluente. Eu estou praticando, eu estou tentando aprender o máximo que eu posso. Mesmo falando português, eu acho que você fica assim, cara, eu quero muito falar na sua língua, deixa eu tentar. Então é muito dessa experiência e basicamente esse foi o plano que aconteceu até aqui. Relacionado à alimentação, aí depende de como você se alimenta. Eu não tenho muita questão de preocupações com restaurantes. Então às vezes eu falo, eu vou em restaurantes. Às vezes eu como lanche durante o dia. Não é uma questão muito importante pra mim. Eu acho que se é pra você, vale a pena ter uma estratégia aí de como você pode adaptar isso pra sua vida. Mas é super possível. Eu acho que a questão dentro de custos, os custos são bem baixos e tá sendo uma experiência, assim, inesquecível. Eu acho que... Não, o pior é que ainda tá muito frio. Mas eu tô me acostumando com o frio. Agora deve estar, não sei, uns 7 graus aqui. Tá sendo muito divertido. Se você quer saber mais de como você pode fazer essa estratégia, essa loucura, vou deixar aqui, ó. Tem o nosso canal no YouTube. Você provavelmente pode estar vendo esse vídeo do canal do YouTube ou vendo esse vídeo diretamente do LinkedIn. Então tem um link, se for aqui em cima, pra você clicar e ir lá pro nosso canal e saber mais como é que tá sendo essa experiência incrível. Ou se você também pode vir aqui, se você está vendo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, deixa um comentário sobre o motivo ideal. O que que tem de mais lindo nessa cidade aí pra nós conhecermos e apresentar pra vocês também. Muito obrigado, te espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!